Enche um copo, garçom Nada importa a ti, se eu fico nesse estado Se pago o que bebo, por isso não te importas que eu fico embriagado Quero ficar perturbado com o vapor da bebida Quero esquecer uma dama que estragou a minha vida Somente Deus é quem sabe o quanto eu venho sofrendo Sou um vagabundo, só aguento esse mundo nos bares bebendo Mais um copo, garçom Ele importa que eu fique embriagado Um bêbado, um perdido, um vagabundo É só bebendo que esquece as amarguras desse mundo Quero ficar perturbado com o vapor da bebida Quero esquecer uma dama que estragou a minha vida Somente Deus é quem sabe o quanto eu venho sofrendo Sou um vagabundo, só aguento esse mundo nos bares bebendo Sou um vagabundo, só aguento esse mundo nos bares bebendo E aí